O vídeo não é sobre pepino, mas Marcelo achou um pepino. É um pepino mágico, porque você chega, fica olhando, você não vê. Daqui a pouco você enxerga ele na frente, na sua frente. 55 ml e um pote de mel da Guaraipa. Gente, olha, bravo. Já vamos para o tanque, olha o nariz. O espinho da abelha para fora. Quem não sabe, fala, corre, o que eu estou fazendo? Está tudo ferrado. Minha semana sai. Minha semana sai. Metralhadora de abelha. Vamos fora, eu quero ficar. Calma. Bom dia para você também. Bom dia, bom dia. Quer ver a abelha também? Sim.